Bacana, eu também adoro ensinar meus cachorrinhos, gente. Agora, se o cão já é considerado o melhor amigo do homem, o que dizer de um cão guia? Este é um companheiro inseparável dos portadores de deficiência visual. A repórter Rosana Cardin foi conhecer essa parceria de amizade e, acima de tudo, de confiança. Confira!